Estamos de volta, boa tarde para você, passam das duas horas, estamos de volta com a programação que mostra para você, tem mostrado e vai mostrar para você a décima Rural Show Internacional que começou hoje, que vai até o final de semana e nós vamos receber agora, vamos falar de tecnologia e vamos falar com o Freitas, o Freitas ele é da ACI, representa a ACI, que é tecnologia de drones, drones agrícolas, é isso né, eu ia falar Rafael, mas a gente conhece Freitas, Rafael Freitas. É ok, tudo bem, então hoje, amanhã nós estaremos lançando aqui na Rondônia Rural Show a marca ASE, de drones agrícolas e tecnologias aplicadas ao agro, uma marca rondoniense do estado de Rondônia, olhando para a nossa região, olhando para o nosso mercado, para o que a gente precisa por aqui, né, então a ideia é utilizar das nossas redes, dos nossos contatos internacionais dentro das tecnologias que estão sendo aplicadas lá fora e trazer as mais recentes e inovadoras tecnologias para o estado na área de aplicação, na área de tecnologias aplicadas ao agro. Não importa isso hoje no estado, né, até pelo crescimento, né, comporta, existe uma procura muito grande por esses equipamentos. Hoje nós estamos falando de um momento de transição de mercado, né, então a tecnologia veio para ficar, a tecnologia ela sempre está avançando, estamos aí com um crescimento exponencial, né, no setor. O agro é um setor muito especial, é, e que novas tecnologias sempre agregam muito valor ao seu, ao seu, a produção, a produtividade, aumento de produtividade, retorno, redução de custos, é, então assim, o momento do drone é um momento muito adequado, é, em especial aqui na região de Rondônia, né, um estado tão importante no agro, que a economia do estado é muito conectada com o agro, e, então assim, é uma tecnologia que sem dúvida nenhuma, o mercado existe, a demanda é crescente, é, não à toa a gente já vendeu dois drones ontem, a gente, né, antes mesmo já abriu a feira, então, por aí você já vem a demanda. Interessante, o, o que que você falou que amanhã vai ser, vai apresentar amanhã, o, seria o novo drone, esse drone, não, amanhã, seria isso, amanhã, ou é o lançamento da empresa? Amanhã nós estamos lançando a marca, porque eu vi ali o drone, porque você já falou que já vendeu dois, aí fiquei na dúvida agora. Isso, amanhã nós estamos lançando a marca, tá, amanhã nós estamos lançando a marca Acer, tá, já aqui no palco, no palco da inovação do pavilhão internacional empresarial da SEDEC, então, amanhã nós estaremos lançando a marca, essa marca rondoniense, mostrando a nossa conexão com a região, com a terra, né, e, dentro desse lançamento da marca, nós estamos trazendo o primeiro produto, que é um drone de 72 litros, o maior drone agrícola do Brasil, tá, é um drone que pode ser utilizado tanto para pulverização como para a semeadura, e esse drone é um drone de marca Acer, desculpa, um drone de marca Acer, tá, é, então nós vamos lançar a marca, e o drone que está aqui na Rondônia Rural Show, é o primeiro drone em 72 litros do Brasil. Eu vi o drone ali no stand, e eu te perguntei, para quem está em casa agora, e quem vai vir aqui para a feira, vai ter oportunidade de ver ele voando ou não pode? É, por questões de segurança, como nós tivemos uma questão logística muito forte para trazer esse drone aqui para a feira, nós gostaríamos de lançar esse drone aqui na feira, né, lançar a marca e trazer essa tecnologia para a feira, é, a gente preferiu por segurança, tá certo, a gente não teve um tempo de poder, é, levar ele no campo e configurar, fazer essa testagem, né, a gente, o drone já saiu direto, direto do galpão da transportadora, direto aqui para a feira, então por questão de segurança, a gente é, por segurança, a gente prefere não operar ele hoje, enquanto a gente não ajustar. Mas se quiser olhar, tirar dúvidas, né, da exposição, lá. Está aberta a possibilidade, inclusive aqui na feira, na Rondônia Rural Show, nós estamos com dois drones, na verdade, estamos com esse drone de 72 litros, que é o maior drone agrícola do Brasil, no stand da SEDEC, né, no Pavilhão Internacional Empresarial, e nós também estamos presentes, presentes no stand da Agro Boa Esperança, na Avenida Secundária, lote 61, onde nós estamos expondo lá o drone de 30 litros, que inclusive a Agro Boa Esperança adquiriu, comprou já esse drone, então está lá expondo no stand deles. Ô Doutor, para operar esse drone, hoje a empresa dá toda a assistência, como é que funciona essa parte aí para o operador? O produtor, o produtor vai comprar o equipamento, ele precisa, né, mas para operar, como é que faz? A questão da operação, a Asse, ela está se preocupando, a Asse, desculpa, eu falo a Asse porque a empresa mãe que surgiu, a ideia veio a Asse, né, estou até com um boné aqui, mas a Asse, ela está se preocupando com a questão da manutenção, da assistência técnica e desse pós-venda junto ao cliente. Então, nós pretendemos, sim, estar realizando, ajudando com treinamentos, ajudando eles a aprenderem a operar, realizar, ter essa segurança. Porém, existem situações que são de responsabilidade de qualquer adquirente, né, então, por exemplo, registro do drone, tem que ser, é questões do adquirente, quem está realizando a compra, né, o piloto que vai realizar, que vai pilotar, seguindo as normas que são exigidas, é preciso que esse piloto seja certificado, então, a gente pode treinar, mas esse piloto, ele precisa ter uma certificação, tá ok? Então, assim, tem várias questões aí que são anuentes. Tá certo. Ô, Dutra, você falou que já vendeu dois, venderam duas peças, né, dois equipamentos. Não sei se pode falar ou não, mas vendeu pra Rondônia ou alguém de fora, porque hoje a feira é da Amazônia, é do Brasil, né, vende pra qualquer lugar do Brasil, mas vendeu pra gente de Rondônia, pra produtor de Rondônia? As vendas foram pra aqui, pra Rondônia, foram pra Rondônia, sim. Você falou que ele trabalha com sementes? É, o drone de 72 litros, né, ele pode ser utilizado tanto pra pulverização, quanto pra semeadura, pra dispersar sementes, né, e ele tem como vantagem que o tanque dele não precisa ser trocado, é somente adicionar um dispositivo que ele deixa de, que ele vai começar a atuar pra dispersar sementes. Então, é tanque único, bem prático. Inclusive, convidamos todos, aí se você tem interesse em adquirir um drone agrícola, venha nos visitar aqui no pavilhão empresarial da SEDEC, pavilhão empresarial internacional da SEDEC, que nós estamos com uma promoção para a Rondônia Rural Show, exclusiva pra Rondônia Rural Show, tá? Realmente, assim, estamos, a gente veio pra cá pra vender, tá certo? Então, a gente tá ali com preço imperdível, estamos com, já ali com, já podemos fazer a sua linha de financiamento junto ao Cicred, você já sai daqui com a sua proposta de financiamento, tá ok? Então, venha nos visitar, venha conversar, que a gente tá aqui pra negociar e fechar negócio, nós não vamos perder venda. Isso é bom, muito bom. Mas se por acaso surgir propostas aí pra comprar 10 equipamentos, é possível ou não? É possível. É possível. É como entregar. Dentro hoje da Rondônia Rural Show, o que nós estamos fazendo é as pré-vendas. Certo. Porque estamos trabalhando com as pré-vendas, estamos fechando os negócios e a gente vai fazer, vai trazer todos, a gente vai entregar esses drones todos juntos. Bom, eu falava contigo lá, Freitas, lá no stand, você falou que você é de Rondônia, a empresa é de Rondônia, mas você passou um período fora aí, buscou conhecimento e hoje tá montando e trazendo essa estrutura aqui pro estado. Fala um pouquinho de você aí. Você é de Paraná ou não? Não, não sou de Paraná. Mas é de Rondônia? Eu fui criado, na verdade eu nasci em Campina Grande, na Paraíba, mas eu fui criado aqui em Rondônia desde bebê, desde os meus dois meses, aos 18 anos. É um rondoniense de coração, né? Isso, isso mesmo, sou rondoniense de coração. Minha cultura é daqui, né? Então assim, eu me considero rondoniense, eu cresci aqui, então aos 18 anos eu saí de Rondônia a estudo e 18 anos depois retornei ao estado. Nesse meio tempo morei na Argentina, morei na China por 8 anos, morei também nas Filipinas e sempre ali buscando, se aprimorando, tentando olhar o que tá sendo feito lá fora pra trazer aqui pro Brasil. Beleza, muito bom. Eu não consigo mostrar o teu colega ali, o Juan, mas como é que tá a equipe aqui hoje, aqui no stand? Hoje nós estamos aqui com uma equipe de 8 pessoas do nosso stand, né? Tá presente aqui junto comigo o Juan. O Juan, ele também é um dos sócios proprietários da Acer. E tá todo mundo aqui pra atender, pra conversar, todo mundo alinhado, com o discurso na ponta da língua. Então só vim aqui conversar com a gente que sua dúvida a gente vai responder. Beleza, bom demais. Obrigado por ter vindo aqui. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar outras vezes, falar de vendas, falar de drones. Hoje o carro-chefe são drones, né? Mas pode vir outras... Dentro da Acer hoje... Dentro da empresa, outras ideias, né? Dentro da Acer hoje nós estamos trabalhando, estamos iniciando com os drones, pretendemos trazer outras tecnologias que são surpresa, não agora, não vou anunciar nesse momento, mas já existe uma análise de outras tecnologias que podemos trazer. Aplicadas ao agro, inclusive diante dos lançamentos que acontecem. E por parte da Acer, nós também temos as questões de energia solar, projetos de usinas fotovoltaicas, né? Então a Acer, a empresa mãe que deu origem à Acer, nós trabalhamos com projetos fotovoltaicos, projetos de usinas solares e eficiência energética. Que é o futuro, né? Isso. Inclusive aqui na feira também nós vamos lançar uma parceria que já foi firmada. A Senegi já formalizou uma parceria com a Cotes, a Energia, que é uma das maiores comercializadoras de energia do Brasil. E a Senegi também vai atuar na venda de energia para o mercado livre e geração distribuída aqui na região. Obrigado Freitas, boas vendas, sucesso lá para a empresa e a gente está sempre aí. Tá bom, eu que agradeço, muito obrigado, tá certo? Obrigado pela oportunidade, é um prazer. Vai lá nos visitar novamente, tomar um cafezinho. Beleza, tranquilo então. Obrigado ao Freitas, obrigado ao Juan que não pôde aparecer aqui, mas está aqui com a gente. E nós voltamos daqui a pouquinho falando mais e conversando e mostrando as ações e o que acontece com os atores que fazem parte da décima Rural Show Internacional. Música Música Legenda Adriana Zanotto